Belo Horizonte tem inovação, tem tecnologia e criatividade. Tem sempre alguém pesquisando algo novo, questionando modelos, construindo soluções. Tem centros de pesquisas internacionais, tem o melhor ecossistema de startups do país. Está entre as principais cidades inteligentes do Brasil. Tem infraestrutura de ponta, tem inclusão digital, tem sustentabilidade. Tem tudo isso e muito mais. Surpreenda-se. Belo Horizonte. Surpreendente.